50 anos da relação diplomática Brasil e China consolidaram uma amizade, uma parceria estratégica na defesa do multilateralismo, do multilateralismo, da complementariedade econômica e 20 anos da COSBAN também esse ano, 20 anos do Conselho Sino-Brasileiro de alto nível. A troca comercial Brasil e China era 17 vezes maior. Isso significa emprego, significa renda, crescimento da economia e aproximação entre dois grandes países, que é a China e o Brasil. Nós temos muitas empresas brasileiras aqui na China e inúmeras empresas chinesas no Brasil. E aí eu tenho certeza que nós vamos ter muitas empresas chinesas trabalhando no Brasil.